Olha, conheci Dom Helder quando eu já era bispo, nas reuniões da CNDB. Antes de ser bispo, eu não tinha nenhum conhecimento. Agora, ao ser transferido para João Pessoa, é que eu então passei a ter convivência com ele. E como era essa convivência? Como era Dom Helder? Era o convivência de dois irmãos. Foi ele que preparou minha chegada aqui. E eu ia direto para João Pessoa, mas ele fez questão de eu parar aqui no Recife, preparou um banquete para mim e trouxe todo o pessoal que trabalhava no regional, para que eu pudesse conhecer, já que eu estava entrando no regional, para que eu pudesse conhecer aquela equipe. Bom, então a gente teve um contato muito grande. Menina, foi a primeira vez na vida que eu comi lagosta. Eu sendo lá de Minas Gerais, nem sabia o que era. Aqui, até lagosta, tinha a refeição que Dom Helder preparou. Depois de tudo isso, ele foi me levar em João Pessoa. E lá, ele já tinha feito antes a apresentação, aí ele estava só, foi fazer companhia, não é? E apresentar aquilo que eu tinha dito. Vocês vão ter um bispo negrinho. Quando eu cheguei, o pessoal disse, ah, mas não é tanto assim, não. Olha, eu era o vizinho mais próximo de Dom Helder. Mesmo aqui no Pernambuco, não tinha ninguém que fosse mais próximo do que João Pessoa e Recife. Então, não só eu vinha muito aqui, eu tinha que aprender a ser paraibano um pouco com ele, como também ele ia várias vezes a João Pessoa, ou para a gente discutir assuntos do regional, ou então, simplesmente, a gente foi uma visita, a gente se encontrar. Tem, mas as mais marcantes, eu não posso contar, porque não é permitido falar. Não é porque seja segredo, não. Porque algumas coisas são muito íntimas, então as pessoas ficariam até um tanto estranhas de a gente dizer essas coisas. Mas Dom Helder, por exemplo, era um homem de uma presença de espírito muito grande, não é? Então, ele sabia, naquelas diversas situações, levar a coisa em brincadeira, não é? E fazer assim. Mas aí, então, um daqueles políticos veio visitar Dom Helder. Começaram a conversar, daí aquele político começou a falar mal de outro político, que era do outro partido, não é? Dom Helder baixou a cabeça, falou assim... Você perguntou, você não está se sentindo bem, não? Não, estou não. O que houve, Dom Helder? Você está falando mal de meu irmão? O que, Dom Helder? Falando mal de meu irmão, como é que eu posso sentir? Mas aquele cara é seu irmão? Sim, é meu irmão. Então, Dom Helder... Ele não é tão ruim como eu falava, não é? Acho que eu exagerei, não é? Foi exagero meu. Tá bom, vamos continuar a conversa, não é? Continuaram a conversa, no final o homem disse... Dom Helder, não é me satisfaz uma curiosidade. Aquele senhor que eu falava e que não é tão ruim como eu dizia, era exagero meu, como é que ele pode ser seu irmão? Ele é tão diferente do senhor? Seu pai casou duas vezes? Não, não. Ele é meu irmão, filho de meu pai e de minha mãe. Como é assim? Olha, o pai dele é meu pai, é o pai do céu. A mãe dele é minha mãe, a Virgem Maria. Pronto. Ele sabia sempre se sair assim. Quando Dom Helder sucedeu a Dom Cardoso, o pessoal lhe explorava muito, né? Porque os dois, muito bons, mas um é diferente do outro. Dom Helder é muito mais um profeta. Dom Cardoso é muito mais um canonista, doutor em direito canônico. Enquanto Dom Helder olhava mais essa linha do profetismo, Dom Cardoso olhava mais a linha do direito, não é? Então, quando Dom Cardoso sucedeu a Dom Helder, o pessoal vinha e queria receber a opinião de Dom Helder. Dom Helder, como é que vai ser o sucessor? Dom Helder dizia, olha como o tempo está bonito. O que, Dom? Ah, como é que está chovendo? Ah, choveu, que tempo é bonito esse. Rapaz, você não é capaz de ver por detrás daquelas nuvens o sol brilhando? O pessoal não entendia. Era um homem incapaz de falar mal dos outros. Se você fosse falar, logo ele ia arranjar uma coisa, um jeito para mudar o assunto. Que beleza! Olha, ele não vai ser santo, não. Dom Helder já é santo. Agora, há todo um processo para que seja reconhecido oficialmente pela igreja. Reconhecido ou não, foi um homem que viveu a santidade. Que a santidade, como eu dizia hoje na missa, é a capacidade de você viver o processo, o programa divino em todas as suas atividades. Então, diante de qualquer dificuldade que vem, você vai viver. Não é como você acharia, não. Mas como é que Deus quer? Aquilo que a Bíblia diz, meu justo vive da fé. Então, os acontecimentos, não importa o que seja, bons ou ruins, mas o que vier, já sabe que eu vou tomar uma atitude, uma atitude de fé. Então, isso que é o fundamental da santidade. Ora, isso era a coisa mais comum em Dom Helder. Ele ter sempre atitudes de fé, diante dos acontecimentos mais difíceis, a resposta dele, a ação dele, era sempre uma atitude de fé. Até mesmo nas perseguições. Foi um período muito difícil aqui no Nordeste, em que houve, não foi perseguição direta da igreja, não, mas perseguição a muitos cristãos. E aí prenderam, agricultores, estudantes, prenderam padres também, não é? Diante disso, não era o que o senhor acha. Olha, a igreja só cresce na perseguição. Então, tem que aproveitar essa perseguição para a gente poder crescer na fé. Então, ele sabia ter uma visão de fé em tudo. Isso é a santidade. Olha, depende. O físico era aquele homem miudinho, miudinho, mangrelinho, se alimentava muito pouco, muito mal. E, agora, era um homem, assim, muito aberto na convivência. Sabia ter sempre uma palavra nos momentos mais difíceis. No nosso regional, Dom Helder era o presidente. Nunca presidia uma sessão. Quem presidia sempre era o bispo auxiliar dele, Dom José da Martina. E Dom Helder ficava, vai ser aqui, ele ficava lá naquele fundo, praticamente sozinho. A gente dizia, poxa, mas Dom Helder está conchelando. Dom Helder não está acompanhando nada. Daí, a pessoa se levantava, mas meus irmãos. E, então, colocava a coisa toda. Era um homem, assim, dessa capacidade de estar presente, sem incomodar, sem ser incomodado também. Então, para mim, eu acho que o fato de ele ter ser bispo de Olímpio de Recife, naquele período da ditadura, só isso já marca o valor desse homem. E ele, como arcebista de Olímpio de Recife, ter sido capaz de conduzir uma igreja, naquele período tão difícil, sem que houvesse um arranhão na parte, provavelmente, da igreja. Então, isso mostra, não só um grande homem, mas também da parte da igreja, um grande santo.